Salve Rapa, firmeza! Hoje nós vamos abordar aqui um assunto muito chato que é o preconceito que a Lorena Vieira sofreu aí no famigerado Banco Itaú, beleza? Vocês vão ver poucos vídeos desses na internet porque um monte de gente é bunda mole quando se fala de banco as pessoas têm medo de falar de banco, sabem o poder dos bancos sabem as leis de incentivo dos bancos sabem dos eventos culturais que os bancos pagam, né? Tem muito banco aí que paga evento cultural então contrata você pra fazer evento, pá e o bagulho é louco e as pessoas acham que você não deve falar dos bancos por causa dos institutos culturais dos bancos tem a ver com os bancos e blá, 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 blá como vocês sabem que eu sou suicida de carreira, né? Então, foda-se! Nós vamos falar abertamente sobre isso, né? A questão é que a Lorena Vieira que é uma empresária de 21 anos aí do Rio de Janeiro, certo? Foi no banco fazer um saque muito grande, R$ 1.500,00 porra, é dinheiro pra caralho, velho, R$ 1.500,00 quantos saques que o filho do Bolsonaro teve que fazer de R$ 1.000,00 pra poder sacar aquele dinheiro todo, né? Mas beleza, R$ 1.500,00 e aí o pessoal desconfiou os funcionários desconfiaram, né? E logo mais ela tava sendo guiada aí pra Polícia Civil então a menina foi levada pra delegacia, né? E aí a Polícia Civil não achou estranho saques aí já achou estranho o RG dela não combinar com a aparência dela falou que o RG tinha o cabelo liso, certo? E que aí não tava combinando, não tava identificando ela ela foi lá e meteu o louco e já rasgou o RG na cara dos polícia, viado já rasgou o RG e falou, ó, então é o seguinte vocês tão me tirando mesmo? Eu só fui sacar meu dinheiro, vocês tão me tirando, né? E aí todos aqueles carcels, tal, a Polícia... O banco falou que era suspeita de fraude porque pela movimentação da conta, né? Por querer sacar esse dinheiro e a Polícia Civil já meteu essa do RG, né? Vocês sabem que o bagulho só vai complicando, né? Daqui pra lá eles vão achando mais motivo pra culpabilizar a vítima, certo? Os R$ 1.500,00 aí que... que o funcionário depois alegou desconfiar do fator aí, certo? Mano, pra quem vai em banco o banco, ele é preconceituoso, sim ele usa normas preconceituosas muitas vezes, muitos bancos inclusive, certo? Porque vai avaliar a conta da pessoa pela cor da pessoa, porque achou suspeito eu nunca vi parar um cara branco de olho azul mesmo e... estando todo fudido, que nem eu já vi nos bancos conta jurídica, velho o cara vai todo fudido, sujo de portão de... né? o cara que faz marcenaria, serralheria ele vai todo sujo e aí não dá nada, sabe por quê? porque o cara... é, o cara branco tá lá trabalhando e pá aí você entra no banco se você tem um aparelho esquerdo às vezes eu vou com a minha roupa, certo? e... meio que um bonezinho, pá, né mano? toda vez que eu entro na agência o cara fala ó, senhor, é ali, ó aí eu falo não, não, é conta a empresa ah, não então, desculpa então é aqui mesmo sempre rola isso, mano é sempre comigo também tá ligado? e olha que o titio aqui, ó tem a pele mais clara mas mete umas roupas de negão você tá ligado como que é né? paga o preço também né? quantas vezes já aconteceu de eu estar numa fila de banco pra sacar um valor também certo? balancei o barato aqui, ó de... vou sacar um valor também e eu falo ah, não esse valor você tem que reservar carai, velho tem que reservar 2 mil reais 3 mil reais tem que reservar né? quando a gente vai pagar os funcionários muitas vezes tem que reservar 3 mil reais é, esse valor só reservando e tal então, mano o banco, na verdade ele odeia todo mundo tá vendo? você pode ver que quanto mais o país tá em crise mais o país tá em caos aí o banco tá mais ganhando né? e o banco ganha demitindo as pessoas muitas vezes né? vocês vão ver a demissão em massa que tá tendo essas agências aí próprio Itaú incluído certo? próprio Itaú tá incluído vê as demissões que o Itaú vai promover esse ano aí né? e vai ter a retabilidade maior ainda por quê? porque os caras sobrevivem do caos mano como diz aquele grande pensador tá ligado? o cara que né que rouba uma agência bancária é menos culpado que o cara que abre uma agência bancária que abre um banco né? então é muito foda você tá num país que tem a bunda aberta desse jeito pros bancos mano você vê o ganho que os caras tão tendo tá ligado? a desconstrução nos empregos que eles tão oferecendo e ainda vai lá e dá uma mancada dessa com a Luísa com a Lorena né mano? aí também é foda eu fiz meu rascunho aqui tá ligado? porque esses bagulho vai me chateando rapa e a gente tem que ser pontual pra falar porque o preconceito não basta tá ligado? você só não ser preconceituoso não basta amigão amigona não basta você tem que lutar contra o preconceito tá ligado? e não é você se colocar no lugar do outro não tá ligado? é você ajudar a construir o mundo menos ruim porque bom mesmo é difícil ter mas menos ruim tá ligado? porque o preconceito ele não é uma chave de ódio somente pra quem sobra o preconceito ele é uma chave de ódio pra toda a sociedade mano toda a sociedade é menos boa é menos pura é é menos libertária de verdade sem ser essa liberdade falsa quando ela não trata as pessoas com igualdade ainda mais pessoas que construíram suas casas que construíram a cidade e não usufruem dela que construíram né os lugares de diversão que a elite paulista branca ela usufrui e não e eles não usufruem dela certo? o meu pai foi um desses né que ajudou muito a construir tudo isso né dirigiu levando encanamentos dirigiu promovendo água pra esse povo todo e no final não pode usufruir tá ligado? então a gente tinha que ter um reparamento histórico muito maior há muito tempo e as cotas foi só o primeiro a elite tumultuou certo? a mídia branca corporativa tumultuou com a ajuda dos patrocinadores bancos também certo? que são os maiores patrocinadores disso tudo da própria da própria eugenia dessa mídia aí então tumultuaram tanto que no final o negro a questão racial não avançou mais no reparamento histórico a real é todo mundo deve muito pras pessoas negras esse país deve muito 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 vai se passar centenas de anos e não vai se pagar o tanto que essas pessoas trabalharam o tanto que essas pessoas construíram e não só quando eram escravas quando estavam em regime de escravidão tá ligado? quando estavam sendo assassinadas pelos brancos de gênio e sim agora vendendo o seu suor barato tá ligado? sendo cerceado nos empregos né? sendo boicotado nos lugares tá ligado? e sendo vítimas como a Lorena tá sendo agora simplesmente por sacar um dinheiro a gente ainda quer plantar um país onde uma pessoa de gravata tá ligado? que é o que a gente tem que desconfiar ela seja sim cerceada no banco desse onde uma pessoa de gravata seja chamada polícia civil pra esse cara branco de cabelo branco tá ligado? de terno caro e com um cargo muitas vezes político que tá fazendo esses saques aí como foi o caso do filho do Bolsonaro esse sim o funcionário tinha que olhar vê o funcionário que também pega abusão vem pras quebradas mora na quebrada toma vergonha na sua cara muda o seu padrão também de comportamento tá ligado? porque você tá oprimindo o oprimido sempre então começa a ver como um real inimigo esses caras que tão chupando o nosso país que tão destruindo o nosso país esse tempo todo tá ligado? e aí culpabilizar a vítima é muito mais fácil tá ligado? olha quantos anos de reparamento histórico quanto que a gente deve pra população negra e eu me incluo porque o meu pai é negro também certo? vocês devem pra gente demais mano vocês devem pra gente demais tá ligado? só que o titio aqui ainda passa batido no ablito como eu sempre falo certo? porque o povo julga simplesmente pela menalina então cuidado cuidado com o estereótipo que você joga tá ligado? porque isso não vai fazer bem pra ninguém mano o país tá sendo destruído esse tempo todo e justamente por pessoas que tem um comportamento dessa forma aí ó uma funcionária que pensa ali que tá no né tá comandando o que? uma porra o que você tá comandando? o Oxford? o banco o Oxford tá protegendo o ouro tá ligado? e quanto que esses bancos vilipendiam e quanto que esses bancos roubam a gente certo? então no final é isso aí rapa deixa o que você acha também aí no canal aí tá esses bagulhos já me irritando eu não tenho vontade de acabar o vídeo nunca tá ligado? mas deixa o que você acha aí desse assunto aí no canal comente aí se inscreve parte pra alguém aí que também pode gostar dessa informação e vamos sim mano não só não ser racista tá ligado? se você tem uma condição privilegiada porque você pode hoje não tá fazendo nada que o primo negro mas você tá ligado que você deve você tá ligada que você deve que a sua ama de leite negra lá foi a que te deu todo o amparo porque sua mãe nem podia cuidar de você pra poder trabalhar pra garantir sua riqueza trabalhar não né? assinar contrato mandar nos outros né? mandar limpar a casa mandar limpar a empresa né? que é o que vocês fazem vocês administram o bagulho enquanto o verdadeiro suor é dos corpos negros beleza? então vamos lutar pra mudar isso aí é nóis vamos lutar